A menina dança. E o menino? Bem, eu danço consigo, menina, todos os domingos, a esta hora. Hoje, 9 de dezembro, e além dos domingos, se consigo em pensamento nos outros dias de todas da semana. Deste baile para aquecer, dancemos uma balada. Deste baile para aquecer, dança. Life began when I saw your face And I hear your laugh like a serenade How long do you want to be loved? Is forever enough? Is forever enough? How long do you want to be loved? Is forever enough? Cause I'm never, never giving you up A slip in bed when you're asleep To hold you close and feel your breath on me Tomorrow there'll be so much to do So tonight I'll drift in a dream with you So tonight I'll drift in a dream with you How long do you want to be loved? How long do you want to be loved? How long do you want to be loved? Is forever enough? It's forever enough? Cause I'm never, never giving you up Amém. 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 A menina dança? Não, tem um. Só os dois. Muito bem dito. Com a voz que a menina sempre teve. Mas só faltou dizer, na antena um, só os dois, e toda a gente que nos quiser ver dançar. Pode ver, pode vir ver dançar. Muito bem dançar aquele casal. Disseram-nos um dia, ou escreveram-nos, num dia da Alemanha. Não, não era essa. Não era essa alemã. Era outra com saias mini e decotes avançados. A menina dança. Só com José Duarte. Proponho dançarmos de novo a Dixie Gang. A Dixie Shicks. As meninas bonitas norte-americanas. A Dixie Gang. A Dixie Gang. Engraved upon his chest. Engraved upon his chest. O Do além da Alemanha. O Do-O 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 Do. Legenda Adriana Zanotto 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 A country music, vê-se-me baixinho, volto. Mas agora chegou a esperada altura de dançar a voz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto